Tumulto Tumulto Vem cá, bebê, cá, bebê Dentro do tumulto pode estar você Manada batendo, toca fogo do pedepo barricada Velhas senhoras e crianças A molecada pula da bojá e da risada Parece brincadeira, mas não é 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 A comunidade não aguenta tanto tempo sem água Algum gel, mas que a porra toda A comunidade não aguenta tanto tempo sem água Tumulto Porra que tumulto está formado Vem cá, bebê, fica bem, bebê Dentro do tumulto pode estar você Tumulto Porra que tumulto está formado Vem cá, bebê, fica bem, bebê Dentro do tumulto pode estar dano Tudo velho era o bicho, mas saiu daqui inteiro Até chegar no hospital, levou três tiros no peito E a galera daqui fez Igual fizeram e ligaram geral Todo mundo pra rua aumentar o som Todo mundo pra rua aumentar o som Pra causar algum tipo de repercussão Pra causar algum tipo de repercussão Tumulto Porra que tumulto está formado Vem cá, bebê, fica bem, bebê Dentro do tumulto pode estar você Tumulto Porra que tumulto está formado Vem cá, bebê, fica bem, bebê Dentro do tumulto pode estar você Eu sempre penso duas vezes antes de entrar Mas tem certos momentos que atingem o consciente popular Inconsciente popular Tumulto Tumulto Porra que tumulto está formado Vem cá, bebê Vem cá, bebê Dentro do tumulto pode estar você Tumulto Tumulto Tumulto